R$ 34,90, casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Preço baixo é aqui na Sete Farma. Entregamos em toda a cidade no conforto de sua casa. E ainda, na compra acima de R$ 100,00, você concorre a uma explosão de prêmios e um carro zero quilômetro. Fone 3524-0730 e WhatsApp 991855418. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Três minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano. 542 Centro. Espaço VIP. Moda para toda a família. E o crediário mais fácil do Brasil. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Casa das cores. Casa com você. TVC Agora. E aí, Rody? E aí, minha gente? Tudo bem? Bom dia. É a segunda-feira com muita alegria, com muita animação, disposição, porque, afinal de contas, essa semana a gente tem que transformá-la na melhor das nossas vidas. Então, fica com a gente, porque a partir de agora tem notícia, tem informação, tem interação, tem a sua participação também. É o seu TVC agora que está chegando com aquele jeitão diferente de fazer jornalismo. E a gente já começa com o primeiro destaque de hoje, porque você sabe qual é uma das bebidas mais consumidas em todo o planeta. Depois da água, acredito que seja o café. E aqui em Três Lagoas, como será o consumo dessa bebida? Destaque na tela com a Day Oliveira. Olá, Rody. Bom dia a você e a toda audiência do TVC Agora. Rody, hoje eu vou falar sobre uma bebida que ninguém fica sem, que é o famoso cafezinho. Vou falar como que está o mercado para este ano de 2022. Será que os Três Lagoenses estão consumindo menos diante do aumento ou não? Está tudo normal. Afinal, é difícil ficar sem. Gente do céu, eu não consigo ficar sem o meu cafezinho diário. Aliás, sem os meus cafezinhos diários, porque durante todo dia é um, é outro, é um, é outro. A gente quer dar aquela pausa, não tem jeito. É o cafezinho que a gente recorre. Tem quem não goste, obviamente, quem prefira outro tipo de bebida, mas o café é, sem dúvida, a preferência nacional. Destaque também com a minha querida Tati Simon. Fala, Rody. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco, reportagem especial da Três Lagoenses Júlia. Diagnosticada com trombose, duas doenças autoimune, passou por uma amputação e tem hoje próteses na perna e no pé. Calma, não é para ficar com dor, não. Daqui a pouco eu conto a história de inspiração dessa jovem aqui no TVC Agora. É verdade, gente. Essa história da Júlia é inspiradora e eu tenho certeza que te vai dar um ânimo ainda mais. Porque ao invés dela se deixar abater por essa perda, né, por esse infortúnio, não. Ela usou isso de combustível para continuar lutando e inspirando outras pessoas. Dá só uma olhada nesse trechinho que a Tati preparou. Júlia Rosa Queiroz, a difícil decisão médica, amputar a perna direita para salvar a própria vida. Falaram, tá errado, uma menina de 19 anos que parece ser 100% de saúde, né, ter trombose, assim, uma trombose arterial. Vou viver bem com isso, porque eu sei que os fãs de Deus são maiores. Saber que eu passei por tudo isso, para poder ajudar outras vidas, é muito satisfatório. Trabalho, faço kitbox, faço funcional, vou para a igreja. Então, tipo assim, tenho uma vida normal, normal. Olha, fica com a gente, porque essa história está demais. Além disso, também tem informações do setor policial, minha gente. É, a polícia militar prendeu dois homens por furto e conseguiu recuperar os bens que haviam sido furtados. Olha aí, ó, bebida alcoólica, televisão, é o trabalho da polícia incansavelmente, né, o trabalho que tem que ser feito o tempo todo, não tem jeito. Além disso, tem ainda um jovem de 22 anos que foi preso no último sábado por tráfico de drogas lá no Paranapungá. Alô, meu povo do Paranapungá, sofrendo um pouco por aí, né? É, meu povo, são os traficantes que também não dão paix, não dão sossego. Está aqui, ó, dinheiro trocado, dinheiro miúdo, muito provavelmente, oriundo aí do tráfico de drogas, umas pedrinhas de crack, moedinha, maconha, inclusive a colher aqui, né, muitas vezes que é feita para fazer a separação, e o plástico filme que pode enrolhar essas porcarias aí, essas drogas, que infelizmente acabam envenenando a nossa sociedade, né, envenenando os nossos jovens. E eu sempre falo, tá, minha gente? O poder de vício do crack é um dos mais fortes do planeta, é uma das drogas mais viciantes. Só para vocês terem uma ideia, o tempo que o crack leva, a partir do momento que você faz aí o uso dele, são cinco segundos para ele fazer efeito. Então atenção jovens, atenção meninada que acompanha aqui o TVC agora, não cai nessa não. Não vai na onda de amiguinho, de amiguinha, nada disso. Sempre ouça o seu pai, sempre ouça a sua mãe. Se fosse bom, tantas pessoas não estariam vivendo como verdadeiros zumbis, entregues a esse vício, vivendo na rua. Então, pelo amor de Deus, não cai nessa onda não. Não queira ser descolado usando drogas ilícitas não. Seja descolado estudando, seja descolado trabalhando, seja descolado sendo algo sempre melhor, alguém sempre melhor do que você é hoje. Amanhã a gente tem que sempre buscar ser melhor do que a gente é hoje. Seja descolado dessa forma. E, minha gente, antes de qualquer coisa, não esqueça que nós estamos nas redes sociais. Facebook.com.br cultura.tvc Facebook.com.br jpnewsms para você poder curtir a nossa live. Se você está me acompanhando ao vivo pelo Facebook neste momento, não esquece de dar aquela compartilhada, comente também, dê a sua opinião. Interaja junto comigo ao vivo pelas nossas redes sociais. Vem com a gente, que você sabe que aqui o negócio é diferente. Facebook.com.br cultura.tvc jpnews. Não esquece de me acompanhar também no Instagram, arroba Rudy Ney Vieira, que eu estou lá também nas redes sociais. E também tem o nosso WhatsApp para você mandar foto, mandar vídeo. Manda vídeo, que eu acho legal quando vocês mandam vídeo. Deita o celular, olha para a câmera e fala, Alô, Rudy! Alô, Mari! Sou fulano do bairro tal e quero mandar um beijo, um abraço para fulano, 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 fulano. Enfim, manda o seu recado. Aqui é o espaço democrático para a população também fazer parte da nossa programação. Agora, deixa eu fazer um convite para a Mari Verdana, que ela está chegando. Mari, pode entrar, Mari. Mari veio acompanhada hoje. Mari, ela não se contentou em vir trabalhar sozinha. Ela trouxe uma pessoa, já é famosa aqui no TVC agora. Como que é seu nome, linda? Maria Dolina. Como? Maria Dolina. Mais conhecida como? Madon. Deixa eu sair daqui que eu estou escondido atrás do nosso totem aqui. Tudo bem, Madon? Vem cá com o tio. Oh, meu Deus do céu. Posso dar um abraço aqui? Oh, meu Deus do céu. Você veio visitar o tio? Sim. Você veio com quem? Deixa eu colocar aqui. Com quem você veio? Com a mamãe. Ah, com a mamãe. Como você chama a mamãe? Gi? Sim. Gisela? Mamãe não tem nome. O nome da mãe é mãe. É mãe, é verdade, Rudy. Você sabe que esses dias o meu filho Heitor, que tem dois anos e meio, eu vou te defender, tá, Madon? A gente perguntou para ele qual é o nome da tia. Ele falou, nome do tio. Ele falou, e o nome da mamãe? Mãe. Ué? É mãe. É mãe. Esse é o nome da mamãe. Ó, o que você veio? Você veio ver o tio trabalhar hoje também? Sim. Eu fiquei sabendo que você achou que a gente não existia? Não. Você achou que a gente era de mentira? Sim. A gente existe, Madon. Para alegrias de um e tristezas de outros. É. Pois é. Madon, fala quantos aninhos você fez ontem. O tempo foi seu aniversário. Dia 13 de fevereiro. Fala para o pessoal de casa quantos aninhos. Cinco. Cinco? Cinco. Você está na escola? Não. Não está na escola. Está de férias, né? Está de férias. Está de férias. Madon, quero dizer que você é uma linda. Tá? Todo mundo aqui é apaixonado por você. Todo dia fica todo mundo babando nas suas fotos. É verdade. Todo mundo fica ali e fala, meu Deus do céu. Tem gente aí que está querendo ser mãe e depois começar a ver suas fotos. Sim. Dá um abraço no tio. Oh, meu Deus, que coisa mais linda. Obrigado por ter vindo aqui ver o tio, tá? Fiquei muito feliz. Tá. E cuidado com essa menina aí, viu? Ela vai ficar te mimando. Ah, demais. Vamos lá? Então, deixa eu levantar aqui o tio que está com o joelho. Nossa, nem fala. É que eu sou um ex-atleta, né? Aí estourou o joelho. Ex-atleta. Madon, ó. Beijo do tio para você, tá? Obrigado por ter vindo ver a gente. Fala tchau. 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 Gente, essa é a Madon, para quem acompanha o TVC agora, sabe que vira e mexe ela aparece aqui no nosso telão. Às vezes eu acho que ela aparece mais que eu. E eu faço questão de mostrar sempre a fotinha dela, porque todo dia ela manda, manda recado, manda beijo, manda vídeo. Por isso que eu acho legal essa interação com você aí do outro lado. Tem foto? Tem vídeo? Quer participar do TVC? Manda para cá. Vem o WhatsApp. 9-9-2-3-4-4-5-3-9, que eu faço questão de colocar a sua foto aqui no nosso telão. Tá bom? Olha, vamos então com notícia e informação. Vamos começar definitivamente o nosso TVC desta semana, desta segunda-feira, porque no sábado foi dia de... Opa, calma aí. Não, antes, né? Antes. Não, não, não. É aqui, é essa aqui. Passei aqui, diretor. Um jovem de 22 anos foi preso no último sábado por tráfico de drogas lá no Paranapungá. Vamos ver. São duas rodovias federais que ligam o estado de Mato Grosso do Sul aos estados vizinhos. A BR-262 e 158 passam por Três Lagoas e fazem parte da rota do tráfico de drogas. Diariamente, as forças de segurança interceptam carros, caminhões e pessoas que se arriscam no mundo da criminalidade. maconha, cocaína, cocaína, pasta base, drogas que saem dos países vizinhos, como Paraguai e Bolívia e tem como destino os grandes centros na região sudeste. E um local estratégico que a Polícia Federal escolheu para combater este crime foi em Três Lagoas. No ano passado, nós tivemos bastantes apreensões de drogas, aproximadamente 160 quilos de cocaína e duas toneladas de maconha. Três Lagoas é uma peça-chave no estado, porque fazemos divisa com o mercado consumidor, que é São Paulo, e na circunscrição outros municípios fazem divisa com Minas Gerais, com Goiás, que além de ser mercados consumidores, são estados de passagem para outros estados, como a droga que vai para o Nordeste. Então, toda droga que vem da região de fronteira e na via terrestre, modal terrestre, passa por nossa circunscrição para ser distribuída nesses demais estados. A Delegacia de Polícia Federal aqui de Três Lagoas tem combatido o tráfico de drogas também entre as divisas entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, atuando diretamente nas cidades de Chapadão do Sul, Paranaíba e também a parecida do tabuado. Em toda esta extensão de divisa, a Polícia Federal trabalha em conjunto com outras forças de segurança, e o resultado tem dado certo. O número de apreensões de drogas mais que dobrou nos últimos anos. É muito importante a atuação conjunta das forças policiais no combate ao tráfico de drogas. Às vezes não temos recursos humanos suficientes para fazer todo o trabalho, então a gente faz o nosso trabalho de inteligência e conta com o apoio de outras forças para nos apoiar principalmente nas questões de abordagens nas rodovias. Pois é, minha gente, olha, eu só chamei a matéria com o texto errado, mas, na verdade, essa matéria do Israel, fazer divisa com o estado de São Paulo, acaba sendo, então, rota do tráfico de drogas. As forças de segurança têm atuado diretamente para conseguir inibir, coibir, combater o tráfico aqui na região. A Polícia Federal sempre está montando estratégias aqui na cidade de Três Lagoas para tentar, então, diminuir e até mesmo causar prejuízos aos traficantes, esses criminosos que utilizam as nossas rodovias para o transporte de materiais ilícitos, drogas, armas, entre outros contrabandos. Parabéns aos policiais da PRF que fazem um excelente trabalho, um trabalho incansável. Muitas vezes eu falo que enxugar gelo, mas tem que ser feito, precisa ser feito e, obviamente, os policiais estão sempre atuando para tentar diminuir a quantidade de drogas que entram aqui no Brasil. E muitas vezes a gente sabe que vem aqui pela fronteira seca com o Paraguai, ali na região de Ponta Porã e Pedro Rã Cabaleiro, infelizmente, acaba sendo porta de entrada para muitas drogas, muitos produtos ilícitos. Não vou nem falar só drogas, né? Muitos produtos ilícitos dentro do país. Agora a gente vai, hein, diretor? Com a DAE, né? Que os bancos foram recuperados. Coloca a DAE aqui para mim, primeiramente. Bom dia, DAE. Como você está, menina? Bom dia, DAE. Como você está, menina? Oi, Rude. Bom dia a você, bom dia a todos. Estou bem, graças a Deus. E você? Como você vai nesta segunda-feira de muito calor, hein, Rude? Nem fale, menina do céu. Pensa num calor, mas já é uma característica da nossa cidade, a gente tem que só se adaptar. Bom, gente, a DAE Oliveira, ela vem, ela também faz esse giro no setor policial, trazendo informações que aconteceram e que pactam o nosso dia a dia. No domingo, por exemplo, a polícia militar prendeu dois homens por furto, só que dessa vez conseguiu recuperar os bens que foram furtados, né? O furto tinha acabado de acontecer, né, DAE? Isso mesmo, Rude. Este furto tinha acabado de acontecer lá no bairro Vila Coimbra. A polícia fazia patrulhamento de rotina por volta de três horas desta madrugada, né? E aí, os policiais encontraram, então, dois sujeitos em uma bicicleta. Um deles, o que estava na garupa, estava segurando uma televisão de 55 polegadas. Imagine a dificuldade para levar esse televisor em uma bicicleta. Obviamente, os policiais já desconfiados, deram ordem de parada e foram verificar a origem daquele televisor. Eles confessaram que o furto havia acabado de acontecer, o que estava levando, conduzindo a bicicleta, estava com uma sacola. Dentro dela, havia diversas bebidas alcoólicas. Os policiais pediram para que os dois levassem os policiais até a residência onde eles haviam entrado. E lá, eles precisaram escalar o muro, disseram que utilizaram uma chave de fenda para forçar uma janela blindex e aí conseguiram, então, ter acesso à parte interna da residência. Quando eles chegaram, perceberam que os moradores estavam dormindo. E aí, diante da pressa, ele pegou algumas bebidas, de acordo com o relato do boletim de ocorrência, colocou rapidamente na sacola, pegou o televisor, usou a chave da residência que estava do lado de dentro, que eles já estavam lá, e saíram correndo. Os policiais que por ali estavam, acabaram identificando. Os dois foram presos, conduzidos para a delegacia, os objetos recuperados e devolvidos aos moradores lá do bairro Vila Coimbra. Rua de volta com você. Obrigado pela sua participação. Dá parabéns aos policiais. Infelizmente, este é um tipo, uma modalidade de crime que vem cada vez crescendo mais em três lagoas. Os furtos, invasão de residência, de comércio. Mas a polícia também tem feito o trabalho dela. É importante também a população estar ciente, consciente, tomando todos os cuidados necessários para não se tornar vítima. E, obviamente, assim que ver ou presenciar uma atitude suspeita, uma situação suspeita, entrar em contato com a polícia quanto antes. Obrigado, um abraço daqui a pouco. Já, já você volta ao vivo aqui comigo, hein? Porque agora a gente vai falar do final de semana que teve ali no sábado, principalmente, a Central de Imunizações da Circular da Lagoa Maior funcionou com horário estendido para aplicação da quarta dose em idosos e profissionais da saúde. Sábado de sol em Três Lagos foi um convite para sair de casa e, quem sabe, dar aquele passeio na Lagoa Maior. Mas o compromisso para muitos Três Lagoenses estava do outro lado da Circular, na Central de Imunizações, que deu início aos atendimentos às oito horas da manhã. A Ivone preferiu aguardar se aproximar a hora do almoço para trazer a tia, Dona Terezinha. Nesse horário aqui, eu acredito que sempre está mais tranquilo para ela, né? Pela idade. Então, é um horário bem tranquilo, o horário de almoço, né? Dona Terezinha, por sua vez, não pensou duas vezes antes de aceitar o convite da sobrinha. Dona Terezinha, quarta dose, hein? Quarta dose. Como o senhor está se sentindo? Está bem? Está legal? Está bem, está bem. Eu tomei, todas elas eu tomei e não senti nada. Nenhuma reação? Nenhuma reação. Não deu direito nenhum. Muito bem. Agora, o seguinte, que seja a quarta, a quinta, sexta, o importante é se sentir seguro, né? É, se sentir seguro. Eu, se tiver, quando estiver, eu vou continuar tomando. Por aqui, todas as vacinas estavam disponíveis. Pfizer, Coronavac, Janssen e também AstraZeneca. Tudo para não deixar de imunizar qualquer um que passasse pela central. Toda vez que abre um público diferente, então, o horário, ele fica mais estendido, né? Das oito às dezoito, para dar a oportunidade desse público vir. Até porque também a gente não sabe a demanda que vamos ter. Então, o horário é estendido. O público agora é o público para a quarta dose, em profissionais de saúde, com quatro meses da terceira dose, e doses acima de 60 anos, né? Que também tomaram a vacina há mais de quatro meses. A central de imunizações, ao contrário do que se viu no ápice da vacinação no ano passado, quando atendia praticamente todos os dias, desde dezembro, vem atendendo somente aos sábados. Com a demanda e a população já bem imunizada, né? Chegando aí a 80% da segunda dose e ainda a gente continuando com a terceira, a central de imunização agora passou aos sábados, quando as unidades estão fechadas. Então, aqui o atendimento é das 8 às 18, durante aos sábados, né? Durante o final de semana e só nos sábados. Durante a semana, a central continua com a sua função, que é distribuição, apoio às unidades, né? Dos imunos biológicos. E assim, com um movimento tranquilo e contínuo, o sábado na central de imunizações foi praticamente uma opção a mais de passeio para muitas famílias. Inclusive, serviu até de pretexto para falar um almoço na casa da tia. Pelo horário, tem que voltar para almoçar, né? Tem que voltar para almoçar. Vou levar ela para almoçar agora. Eu já. Ela não. Lógico, lógico. Almoçar na casa da tia, no sabadão, depois de estar todo mundo imunizado, melhor coisa do mundo, né? Esse retorno à normalidade vem sendo feito, vem acontecendo gradativamente. Com todo mundo sendo imunizado, você viu aí, né? Todo mundo tomando a vacina, consciente do seu compromisso e, logicamente, sempre se cuidando. Eu acho que antes de qualquer coisa, também tem que pensar em si e pensar no todo, né? Pensar nas outras pessoas também. Por que você não toma vacina só por você? Você toma por todo mundo, por toda a sociedade, para todo mundo estar bem. E, continuando falando sobre Covid, infelizmente, no final de semana, a gente teve um caso de óbito por Covid-19, né? Coloca a Day Oliveira para mim, porque ela é quem vem agora ao vivo trazendo as informações. Mais de 400 casos foram confirmados também nesse final de semana, né, Day? Isso, Rúdi, infelizmente. Mas, assim, até um motivo de comemoração. Os números ainda estão altos, né? Isso é um fato. Os boletins diários mostram isso, mas a gente já percebe uma queda, porque tivemos dias aqui em Três Lagos no início deste ano, há menos de 15 dias, inclusive, que registramos mais de 500 casos em apenas 24 horas. Neste final de semana, tivemos aí 425 pessoas que testaram positivo para a Covid-19, entraram aí nesses boletins do sábado e do domingo. O boletim desta segunda-feira ainda não foi emitido pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, tivemos aí nesses dois últimos dias, sábado e domingo, 425 casos. E, como você disse, um óbito, uma mulher de 59 anos, que, embora estivesse com o esquema vacinal completo, tinha aí comorbidades, insuficiência renal aguda, imunossupressão e também tinha caso de hipertensão. Então, infelizmente, veio a falecer por complicações desta doença. O último boletim mais recente emitido no domingo pela Secretaria Municipal de Saúde mostra que 31 pessoas estavam hospitalizadas. Deste total, 25 delas que já testaram positivo para a Covid-19 e 6 com a suspeita da doença. Em relação aos casos de H3N2 aqui no município, já são 25 casos confirmados aqui em Três Lagoas. Volto com você, Rôd. Obrigado pelas suas informações. A gente tem visto aí que depois do final de ano, depois desse início de 2022, conturbado, em que o número de casos cresceu e até bateu recordes, o número de mortes também tem diminuído, o número de casos confirmados também vem caindo, mas isso quer dizer que as medidas de segurança estão sendo tomadas, as pessoas estão se vacinando, estão tomando cuidado e a gente ainda tem que ter muita cautela, não achar que está tudo legal, está voltando à normalidade. A gente tem que tomar esse cuidado, a gente tem que comemorar, obviamente, a diminuição do número de casos comparados, logicamente, com o último mês, de janeiro, que nós tivemos números assustadores, vem caindo gradativamente também o número de confirmados, de positivados com a Covid-19. Agora, me permita fazer uma pergunta para você que acompanha o TVC agora. Presta atenção. E aí, quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! Muita gente quer ganhar. Se você quer participar do sorteio do carro zero quilômetro, gente, eu estou falando de um veículo de valor aproximado de 60 mil reais. É carrão! A promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero quilômetro para você. A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios no último sorteio, dia 24 de março. Você vai concorrer... Não, está errado, né, diretor? Vamos lá, para concorrer ao prêmio você tem que ir em uma loja parceira e preencher o cupom e ficar na torcida. O próximo sorteio vai ser dia 24 de fevereiro, tá bom? Dia 24 de fevereiro a gente vai sortear. Vai ter... Vai ter... Piscina Plástica, Secador, Viagem com o Companhete, Mil reais em dinheiro. Às vezes dá uma falhada, mas vem, às vezes a memória falha, mas a gente lembra. E olha, passe agora mesmo em uma das empresas parceiras, preencha o cupom e concorra. Aí fique na torcida porque você pode ganhar um carro zero quilômetro entre outros prêmios. Panorama Materiais de Construção, Constru Luz Mix, Postos BR, Nikkei Paraty, Vidro Box, Estoque Materiais de Construção, Sete Farma, Pet Shop Cat Dog, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Mega Real, CRC Vete, Varejão das Baterias, Depósito de Gás Avenida, Destaques Celulares. E então não perca tempo a sua passe agora mesmo em uma das empresas parceiras e concorra, preencha o cupom e concorra então a um carro zero quilômetro entre outros prêmios. Promoção, explosão de prêmios. Só o grupo XN para te dar um carro zero. E aí, você quer ou não? Eu quero! Não perca tempo, participe! Explosão! Fenômenos climáticos que atingiram o país no ano passado afetaram muitas safras, inclusive a do café. Com isso, houve aumento nos preços. Tenho certeza que você já deve ter percebido quando você vai no mercado. O preço do café está um absurdo, minha gente. Estou quase deixando quieto. Se eu não fosse viciado em café ou cafeína, eu deixaria, mas não consigo. Em Mato Grosso do Sul, não foi diferente. Mas a bebida segue como uma das favoritas. A Day Oliveira visitou os estabelecimentos comerciais e foi saber a opinião do Três Lagoense em relação ao café. O tradicional cafezinho que as pessoas estão acostumadas a tomar nas padarias e cafeterias pode não ter subido tanto. A média é de 10% a 12%. Mas o café solúvel subiu em média 55% nos últimos 12 meses, segundo dados do Instituto Brasileiro de Estatísticas, o IBGE. Diante deste cenário, que causa a queda na oferta, mesmo com a alta demanda de procura, o consumidor paga um pouquinho mais caro. Muitos estabelecimentos tentam driblar este repasse ao consumidor. Não dá para repassar também o que sofremos de aumento para o cliente, porque senão a gente não consegue vender. A gente sofre com o aumento, só que a gente tenta não congelar, mas fazer de tudo para que o cliente também não pare de consumir. o cafezinho que faz muito bem para o nosso dia a dia. Em alguns lugares, houve uma queda na procura do café. Este estabelecimento, que vendia cerca de 20 expressos por dia, varia agora entre 10 a 15 no momento. Mas, ainda assim, avalia que a procura é muito boa e alguns reclamam do preço. Mas, mesmo assim, não deixam de consumir. Reclamam, mas está aqui todos os dias e a gente acaba fazendo um descontinho também para quem é do comércio para poder ajudar, que a gente sabe que é a dificuldade de cada um que passa. A gente também tem a dificuldade de comprar, mas a gente sabe a dificuldade final, do consumidor final que está passando. Mas, é isso, é um dia de cada vez. A gente vai, com certeza, com garra, a gente vai superar tudo isso aí. Todos nós vamos superar isso aí. O consumidor que compra o seu café para fazer na sua casa ou que venha tomar aqui numa lanchonete como essa, realmente tem se deparado com essa diferença de preço. Porém, nós, empresários, nós temos que balancear. Mas, assim, a gente não pode aumentar o pé da letra porque acaba, a gente precisa também vender, a gente tem funcionário para manter, né? Então, assim, é a economia brasileira, é assim que funciona. Mas, assim, o consumo existe e não vai deixar de existir. Com a queda na produção no ano de 2021, o preço do cafezinho, esta preciosa bebida, elevou-se em muitos estabelecimentos. Alguns, como é o caso deste aqui, conseguiu congelar os preços para não repassar ao cliente. Mas, em 2022, é como se cada ml desta bebida valesse ouro. E vale, viu? Porque é muito bom, por sinal. Esse aumento, nós não repassamos ele para o cliente. Nós estamos pagando esse valor para continuar com um preço bacana para o cliente poder saborear a bebida tranquilamente. e o driblar, você vai levando até ver onde que você aguenta. Eu acredito que subindo, não subindo o preço, o brasileiro, ele continua tomando café, que nós somos apaixonados por café. E eu acho que, infelizmente, nós estamos acostumados, né? Tudo sobe, 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 só não sobe o salário. Mas eu acredito que o brasileiro vai continuar tomando café, subindo ou não. Em Três Lagoas, a média de preço do café puro varia entre R$ 4,50 a R$ 6,00, entre xícaras de 50 e 60 ml. Há quem faça somente o uso dele em casa e quem bebe somente nas padarias, cafeterias e outros estabelecimentos que também servem o produto. Em casa eu não tenho porque eu moro sozinho. E daí eu vou botar padaria todo dia assim, tomar meu café. Eu tomo em casa, mas se eu vou em algum estabelecimento que tem o café fresquinho, eu gosto. Apesar de ter aumentado muito, você tem que estar vendo onde está na promoção, tudo vai correndo atrás. E eu tenho umas marcas que eu gosto mais, então, aí eu não compro qualquer um. Para os amantes de café, as notícias é de que as mudanças climáticas poderão tornar o planeta menos adequado para o cultivo de café até o ano de 2050, segundo um estudo publicado pela revista científica Plozuan. Apesar disso, Ognancy e seu esposo, Luiz Carlos, não ficam sem, esteja ele mais caro ou não. Aumentando ou não, o cafezinho de todo dia a gente tem que garantir. Ah, com certeza, com certeza. Não, o caputinho, ele também, a gente gosta de estar saindo, né, apreciando, né, o que a gente tem de bom na nossa cidade. É, o cafezinho é tradicional bebida do brasileiro, né, brasileiro, que é brasileiro, não fica sem o cafezinho. Se um dia ele chegar a 10 reais, não importa, né, o importante é garantir. O importante é garantir, não importa o preço. E como o esposo senhor falou, vocês têm sempre aquele costume de sair para melhor apreciar, para melhor saborear. Isso, habitualmente a gente faz isso aí, entendeu? É bom que você dá uma saída, né, distrai um pouco e pute um cafezinho diferente, né, daquele caseiro, né, todas as manhãs está na nossa mesa também, né. E quando se fala em aumento, não inclui somente o café puro, mas também as bebidas que tem ele como base, como o caputino, o famoso pingado, o frappês e muito mais, que também representam boa parte da procura dos clientes. Afinal, o café é a segunda bebida mais consumida no Brasil, ficando atrás apenas da água. A constatação é da Organização Internacional do Café e da DIESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Fala a Verdade, se não der até vontade agora de tomar um cafezinho, né, cafezinho. Tem gente que tem um paladar já maduro, que não é o meu caso, que toma até o café sem açúcar, só o café mesmo. Não é o meu caso, eu ainda coloco ali um pouquinho de açúcar, um adoçantezinho, né, não estou tão maduro a esse ponto, né, mas cafezinho na mesa do brasileiro não pode faltar, não tem como. Pode ser que não há família, pode ter um ou outro que não tome, mas o café diariamente tem que estar presente ali na mesa do brasileiro. Minha gente, eu vou para o intervalo agora, é coisa rápida, tá? Daqui a pouco, no próximo bloco, eu vou te contar, te mostrar a história da Júlia, uma jovem que perdeu a perna por causa de uma doença, mas que não se deixou abater por causa disso. E utiliza até mesmo a sua força de vontade para inspirar outras pessoas através das redes sociais. não sai daí, já já eu volto com muito mais para você e essa história inspiradora da Júlia. Nasce o novo Centro de Oftomologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftomologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Ô Carlão, essa parede aqui vai pintar de cocô. Essa aqui, ó. Verde sereia do mar. Verde sereia do mar. Ouve, ouve o mar. Ouve o mar. Esquisito, hein? Latex Velo Mais. Lata 18 litros apenas R$ 269,90. Tinta para piso Velotex Lata 18 litros a partir de R$ 194,90. Casa das cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você Volta às aulas com a Giga Material escolar com os melhores preços Só a Giga tem Na Giga você encontra a maior variedade em mochilas São vários modelos tamanhos, cores estampas com preços a partir de R$ 19,99 A maior variedade em cadernos também está na Giga Caderno 10 matérias 200 folhas Só R$ 9,99 E mais Na Giga você ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões É isso mesmo 12 vezes sem juros Estamos de volta meu povo e vamos agora para Campo Grande conversar com a minha querida Lorraine da Rádio CBN Fala Lorraine tudo bem? Bom dia Qual o seu destaque de hoje? Oi Rúdi Bom dia para você e também a quem nos acompanha O destaque de hoje é sobre política eleições 2022 o presidente da Cacemes Ricardo Ayashi confirmou o convite de Marquinhos Tradi prefeito da capital para ser vice ao cargo de governador no próximo ano nas eleições deste ano em nota divulgada nas redes sociais na sexta-feira o presidente da Cacemes que é também presidente do PSB em Mato Grosso do Sul Ricardo Ayashi se posicionou a respeito aí desse convite feito pelo Marquinhos Tradi para que Ayashi seja vice nas eleições deste ano do prefeito o prefeito da capital é aí candidato ao governo de Mato Grosso do Sul no texto publicado por Ayashi ele diz o seguinte que avalia que os convites são naturais e que enquanto presidente do partido do PSB tem buscado aí diálogo com todas as forças e lideranças partidárias aqui de Mato Grosso do Sul mas que qualquer definição aí quanto a participação dele no pleito eleitoral deste ano vai levar em consideração aí definições partidárias nacionais viu Rude antes de tudo ele também disse que o debate segue em construção e que vai continuar focado aí no enfrentamento do novo coronavírus ainda de acordo com Ayashi a executiva estadual deve então seguir aí a orientação nacional para que possa definir o futuro do partido aqui em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira nesta segunda-feira também a CBN Campo Grande conversou ao vivo com o presidente do PDT em Mato Grosso do Sul o deputado federal Dagoberto Nogueira também outro partido que ainda não tem definição para as eleições deste ano ao cargo de governador inclusive o Dagoberto Nogueira chegou a dizer que o partido não tem nome não tem candidato ainda e que o que estuda e avalia agora é apoiar Eduardo Riedel para as eleições deste ano mas a gente ainda acompanha toda essa situação porque as articulações políticas elas ainda vão ocorrer a gente tem bastante chão pela frente até que a população possa ir ao pleito finalmente em novembro deste ano até junho pelo menos o ano será bastante movimentado no setor político querida muito obrigado pela sua participação qualquer novidade é só chamar bom trabalho por aí valeu tamo junto olha agora eu te convido a conhecer essa história junto com a gente a Júlia meu povo a gente conta agora essa história de muita superação uma jovem três lagoense Júlia Rosa Queiroz foi diagnosticada com trombose e precisou amputar uma das pernas tudo isso ocorrendo em meio a essa pandemia que aconteceu que vem acontecendo desde 2020 de lá pra cá ao invés dela ficar se lamentando por aí sabe enfim não nada disso ela decidiu dar um novo rumo pra sua história pra sua vida e ela tem narrado a história de superação através das redes sociais e encorajado muitas pessoas muitos seguidores tá vamos fazer o seguinte acompanha junto com a gente agora então essa matéria muito especial muito bacana produzida pela Tati Simon essa é a Júlia Júlia Rosa Queiroz ela tem 20 anos e é estudante de enfermagem caminhar na circular da lagoa e curtir com os amigos são os hobbies favoritos da jovem só que há quase dois anos a vida dela deu uma completa reviravolta ela foi diagnosticada com trombose arterial e ao mesmo tempo com duas doenças autoimunes o lúpus e a síndrome antifosfolípide mais conhecida como a SAAF e de quebra a difícil decisão médica amputar a perna direita pra salvar a própria vida 19 anos foi em agosto de 2020 eu senti apenas dores no pé eu tinha uma vida muito ativa eu caminhava corria na lagoa e eu sentia dor no pé apenas e até que um dia eu comecei a sentir muita dor no meu pé e aí eu comecei a falar isso tá errado e eu já falava vou perder meu pé porque tá doendo e aí eu fui no UPA o médico falou que não era nada fui em posto de saúde falou que não era nada até que eu fui no particular no vascular e aí ele falou falou assim ó já tá tudo entupido né tudo entupido aí já me encaminhou pra Campo Grande aí eu cheguei em Campo Grande tentei fazer três cirurgias pra salvar o meu pé aí só que eu fazia desentupia num dia no outro dia já tava entupido de novo e aí falaram tá errado uma menina de 19 anos que parece ser 100% de saúde né ter trombose assim uma trombose arterial que é bem difícil de ter né porque é mais como é venosa e aí foram né diagnosticar foram procurar né a causa e eu sempre tive muita fé em Deus né e aí foi quando eu entreguei minha vida nas mãos de Deus falei assim ó se for da sua vontade eu quero fazer eu vou fazer vou viver bem com isso porque eu sei que os planos de Deus são maiores e como são maiores né Júlia tão grandes quanto os sonhos que a gente carrega toda essa força e toda essa fé a Júlia começou a compartilhar com outras milhares de pessoas na internet no Instagram a Júlia passou a levar conteúdo capaz de encorajar outras pessoas contando a própria história eu voltei aí no Instagram depois né dessa amputação porque muitas pessoas começaram a me pedir né pra eu postar mais meu dia a dia postar mais essa superação que eu tenho mostrado a cada dia né que era uma inspiração pra elas então foi aí que eu comecei a publicar mais a fazer mais stories e mostrar realmente como que é o meu dia a dia falam né que eu sirvo de inspiração eu já que eu já ajudei muitas pessoas muitas pessoas chegou em mim e falou que eu já ajudei muito sem nem eu saber que eu tô ajudando e eu ajudo né falando assim que tava mal por causa disso por causa daquilo aí quando viu minha história acabou vendo que assim né não precisava tá daquele jeito que poderia tá melhor que a pessoa criou forças né depois que assistiu minha história então isso é muito satisfatório né porque eu sei que a gente não passa nada à toa então saber que eu passei por tudo isso pra poder ajudar outras vidas é muito satisfatório e por lá ela divide tudo com os seguidores o conteúdo da Júlia vai de aulas de hitbox e treino funcional até o processo de reabilitação que precisou passar hoje assim muitas coisas faria que eu ficasse em casa ali né só que não hoje eu tenho minha vida eu faço enfermagem não parei né de fazer porque eu já fazia antes não parei de fazer e trabalho faço hitbox faço funcional faço vou pra igreja então tipo assim tenho uma vida normal normal e a Júlia sonha sonha em ajudar ainda mais outras pessoas o meu sonho o meu projeto é um dia conseguir criar tipo um instituto onde eu consiga dar prótese pra pessoas porque prótese é uma coisa muito cara tão necessário na vida de um amputado e não só prótese mas da tratamento de saúde porque tratamento pra saúde é uma coisa cara também e que é difícil né não é todo mundo tem condições então meu projeto é esse é poder criar um instituto né pra poder acolher aí as pessoas pois é Júlia você mesma disse que acredita que os planos de Deus são maiores que os nossos né a gente daqui te deseja força fé e muito trabalho nessa inspiradora jornada Júlia que Deus abençoe você sempre parabéns pela sua história pela superação pelo exemplo parabéns por ser essa guerreira e não não se deixar esburecer abater enfim são percalços são coisas que acontecem na vida e tem uma frase muito legal né que fala assim não importa os problemas como você supera os seus problemas quantas vezes você cai você tem a capacidade de se reerguer né é assim que a gente mede a força do ser humano né quantas vezes você cai mas sim quantas vezes você consegue levantar e eu tenho certeza que essa foi mais uma mais um ressurgimento mais um momento que você levantou e com certeza seguiu em frente dando bons exemplos mostrando que mesmo com essa deficiência com essa falta com essa perda você não se deixou abater você mostrou força mostrou garra mostrou empenho mostrou vontade desejo fé a sua fé é linda a fé que você demonstra na sua fala é linda é espetacular e que continue sendo assim tá bom sendo exemplo para milhares de seguidores nas redes sociais mas também de todos a sua volta de todas as pessoas que podem ter contato com você que tem esse privilégio tá bom que Deus te abençoe sinta-se abraçada e obviamente a gente quer cada vez mais trazer outras histórias suas aqui também de superação qualquer novidade o espaço do TVC estará à sua disposição tá bom vem comigo agora meu povo deixa eu falar também de transformação de vida de qualidade de vida vamos falar da oral única muitas pessoas se deixam também se abater com a perda de um dente às vezes não se alimenta direito não não sorri mais infelizmente essa é a realidade de muitas pessoas mas a oral única surgiu justamente para te transformar também para devolver o seu sorriso ou para deixar o seu sorriso ainda mais bonito seja com a implanta com implantes dentários ou então com a colocação de facetas que deixa o seu sorriso lindo perfeito bonito então faz o seguinte transforme a sua vida com a oral única vou te fazer um convite agora bacana entre em contato nesse telefone aqui 999-940909 esse número é whatsapp você pode mandar mensagem agora agendando então a sua avaliação e nessa avaliação você vai conversar com o profissional e explicar para ele tudo o que aconteceu desde o momento que você perdeu seu dente por exemplo ou que você percebeu que seu dente não está mais bonito não está mais legal e aí sim a partir dessa conversa justa sincera honesta sem julgamentos só mesmo você e o profissional a partir disso então o dentista vai entender qual que é a sua necessidade e a partir disso também vai elaborar o melhor tratamento para você o que é mais adequado para o seu caso isso que é bacana da hora única o atendimento é personalizado o que você precisa o que você quer é exatamente o que o profissional vai te oferecer cada caso é um caso então vá agora mesmo na Oraônica ali na Rosário Congro bem ali próximo já ao contorno número 3.160 e o telefone para você agendar 3522-0909 3522-0909 também tem o WhatsApp tá bom manda mensagem agora mesmo 999-940909 e esse número aqui também é o WhatsApp se você quiser mas só para uma mensagem de texto manda mensagem agora 3522-0909 Oraônica e conversa com o Dr. Luiz Guilherme ele tá pronto preparado para atender você receber te dar o tratamento mais adequado Oraônica minha gente implantes com a máxima qualidade e total segurança é Oraônica por você sempre o melhor faz o seguinte o primeiro passo depende de você não custa nada você mandar uma mensagem agora agendando então a sua avaliação então manda pergunta tire suas dúvidas mensagem de texto para o 999-40909 tá aqui na tela pra você salva na agenda liga manda mensagem fala que o Ruti te recomendou lá que o atendimento vai ser mais especial e quem sabe quem sabe não tem que ter a melhor negociação do mercado e o jovem de 22 anos foi preso no último sábado por tráfico de drogas no bairro Paranapungá quem vem ao vivo comigo pra falar sobre essa ocorrência do setor policial nossa querida patrulheira que tá rodando a cidade sempre da Oliveira com você Oi Ruti olha este caso aconteceu na tarde de sábado no finalzinho já por volta de seis e meia lá no bairro Paranapungá como você disse os policiais tomaram conhecimento de que em uma residência ali do bairro estaria acontecendo tráfico de drogas quando chegaram a esta residência para verificar de imediato este jovem de 22 anos estava ali no portão e suspeitou né ficou apresentou nervosismo e quando os policiais desceram então da viatura para checar já encontraram ali com ele alguns entorpecentes dentro da residência havia alguns trocados dinheiro em moedas foram encontradas sete porções de crack já embalados para comercialização em cima de uma geladeira também uma colher com cocaína e mais duas porções já embaladas para venda de maconha Rude com o jovem de 22 anos havia também 300 reais que ele disse a polícia dinheiro já fruto desta comercialização de entorpecentes além das drogas cocaína maconha e crack a polícia encontrou também em uma gaveta ali da residência alguns apetrechos que eles utilizam para fazer a embalagem constante dos entorpecentes ele foi volta pra cá volta pra cá perdemos o sinal ali mas tudo bem a gente continua vamos chamar essa matéria do grupo russo que está planejando retomar obras da UFN3 já a partir de julho meu povo as obras da unidade de fertilizantes nitrogenados da UFN3 em Três Lagoas devem ser retomadas em julho e esse é o planejamento do grupo russo que se reuniu na última sexta-feira com o governador Reinaldo Zambuja e o prefeito Ângelo Guerreiro além dos secretários de governo do estado para tratar da política de incentivos fiscais para a retomada da fábrica a reunião ocorreu uma semana depois do anúncio de venda da fábrica da Petrobras para o grupo russo a reunião foi realizada em Campo Grande e teve a presença de integrantes da Petrobras bem como do vice-presidente da Acron Vlaudimir Cantor que afirmou que a empresa está motivada com o negócio no encontro ficou definida a criação de um grupo de trabalho para que o governo do estado prefeitura de Três Lagoas e Acron estabeleçam termos de acordo de concessão de benefícios fiscais para a retomada das obras da UFN3 que foram paralisadas em dezembro de 2014 com 81% de conclusão essa definição pode acelerar a venda da unidade para a empresa russa o governador Reinaldo Zambuja fez uma avaliação da reunião que é o nosso amigo que é o nosso amigo que é o nosso aspecto que é o nosso professor para todo o Brasil com mais que é o sistema da UFN3 para um dia do Brasil e um grupo que trabalha no tempo que é o que está utilizado em presença da UFN3 para a ordem que está agora depois da infastão que tem troca de as pessoas que tem de fato para o Brasil o problema de carvalho do Mato Grosso e o senhor do Brasil e o que mais muito fora pelo extremo do Brasil que é o que o tempo não é o do Brasil que incluiu ele tem questão de rota as obras os indígenas que tem a geração do Brasil que é o de tudo que é o pessoal do Brasil é o Brasil e o Brasil é o Brasil e o Brasil é o Brasil Que bom, né? Que bacana. É geração de emprego, de renda e movimento para a cidade de Três Lagoas, uma obra e uma empresa há muitos anos esperada. Olha, imagens agora da rua Paranaíba para você, neste momento em Três Lagoas, 34 graus. Que calor, meu povo! Não sai daí, a gente volta já já. Ô, Carlão, essa parede aqui vai pintar de qual cor? Essa aqui, ó. Verde, sereia do mar. Verde, sereia do mar. Ouve, ouve o mar. Ouve o mar. Esquisito, hein? Latex Velo Mais, lata 18 litros, apenas R$ 269,90. Tinta para piso, Velo Tex, lata 18 litros, a partir de R$ 194,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. E descubra a sua casa com a Todimo. As melhores ofertas estão aqui. Porcelanato 74 por 74, retificado, R$ 41,90. Vitro MGM em alumínio, R$ 299,90. Kit Deca Quadra pronto para instalar, R$ 1.329,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo. Tem até 3 vezes mais limite para comprar na Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todimo, redescubra a sua casa. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCM Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCM Negócios. TVC Agora Voltamos, minha gente. O seu TVC Agora no ar. É notícia, é informação, é interação, é participação. Não esqueça de mandar sua mensagem para cá, tá bom? Manda sua foto, seu vídeo. Daqui a pouco a Mari já vem chegando com todas as participações. Anota aí 992344539 para você participar junto com a gente através do nosso WhatsApp. Manda sua foto, manda vídeo, manda seu recado, participe, interaja junto com a gente aqui no nosso TVC Agora. Beleza? Você sabia que moradores podem ser multados por plantar árvores de forma inadequada aqui em Três Lagoas? Entenda melhor na matéria. A lei não é nova, é de 2019. E a multa pode passar de 500 reais. A legislação em seu artigo 58, ele tem uma previsão de multa. Todavia, ele fala, é vedado ao munícipe o plantio sem autorização da Secretaria de Meio Ambiente. Maísa Costa, diretora do CEMEIA, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio de Três Lagoas, diz que a intenção é regularizar o plantio das árvores em locais públicos, para que isso seja feito de forma correta e em locais apropriados, levando em consideração as características de cada canteiro. O que a gente percebeu de um tempo para cá é o aumento desses plantios de espécies inadequadas, principalmente nos nossos canteiros. Então, por que a gente fala espécie inadequada? Porque não teve um prévio levantamento desse local. Se há presença de fiação elétrica, a maioria das pessoas desconhecem o trajeto das tubulações hidrossanitárias do nosso município, uma sinalização de trânsito ou até mesmo um projeto futuro que venha a ser implantado naquele local, como ciclovia, lixeiras, bancos. Então, às vezes você planta uma espécie que é só do seu anseio, do seu gosto, mas ela não está de acordo com aquele local, o que pode gerar algum tipo de comprometimento até para a própria árvore, que pode vir até que removê-la pela presença desses fatores que estão interferindo nesse local. Mas calma, isso não quer dizer que o munícipe não pode ter uma árvore plantada em frente à sua residência? Pelo contrário, a diretora enfatiza que quanto mais árvores, melhor. E coloca o departamento de meio ambiente à disposição dos moradores que desejam fazer este plantio. As propriedades particulares que têm anseio de plantar uma árvore em sua calçada, nos procure para a gente recomendar, orientar, porque a gente faz um prévio diagnóstico. Passa fiação, tem alguma interferência na sua casa, um bicicletário no seu comércio, para a gente escolher a espécie de porte pequeno, médio ou grande. Inclusive, o departamento tem o projeto Adote uma Árvore, em que o cidadão entra em contato com o Semeia solicitando uma análise para saber se a calçada ou canteiro central em frente à sua casa pode receber uma planta. Um dos principais papéis do departamento de meio ambiente da cidade é fazer com que Três Lagoas fique cada vez mais arborizada e não proibir exatamente o plantio das árvores. Mas isso tem que ser feito de forma adequada, correta, baseada no estudo. Tanto é que o departamento de meio ambiente tem o projeto Adote uma Árvore, correto? Isso mesmo, a gente tem o projeto que visa o fomento da nossa arborização urbana, até porque o calor de Três Lagoas, a árvore ajuda nesse conforto térmico. Então, esse projeto atende as residências particulares. As que não têm arborização ou que têm, que cabem mais, é só nos procurar. Porque é muito importante esse prévio análise que a gente faz do local. Presença de fiação, de postes de iluminação também, sinalização de trânsito vertical, às vezes uma lixeira, distanciamento de entrada de garagem, de veículos. Então, é muito importante esse prévio levantamento que o biólogo nosso vai até o local, faz para a escolha da espécie. E com isso, a gente efetua o plantio, abertura de cova, o adubo e fica para o morador a responsabilidade apenas da irrigação e da condução através da poda. Inclusive, eu fiz questão de te trazer neste ponto, nessa calçada, não foi à toa, justamente para explicar para a gente. Aqui tem um trecho que é em frente a uma residência que não tem nenhuma árvore. Aqui, por exemplo, já seria contemplado com o projeto Adote Uma Árvore. Sim, nós estamos em frente a uma residência que realmente está apta ao nosso projeto Adote Uma Árvore. A gente levaria em consideração uma entrada que ele tem aqui de garagem, nós temos também aqui uma sinalização vertical do ramal de gás que passa aqui por trás para a gente e também tem presença aqui acima da gente de fiação de energia. Então, o que o biólogo daria isso? Essa dimensão, mas a espécie adequada. A gente escolheria aqui uma espécie de porte pequeno ou médio. Se fosse uma espécie de porte grande, mas teria que ser um exemplo de Oiti, que ela aceita facilmente uma poda e uma condução muito fácil. Lógico também que isso tudo, fazendo essa análise, não teria custo nenhum para o morador. Isso mesmo, é um projeto, não tem custo nenhum. É um projeto, e como eu disse, como é um fomento à arborização, é muito gratificante para a gente. Então, quanto mais gente procurar para fazer, para aderir a esse projeto, para a gente já é de grande valia. E olha, entrou no ar nesta segunda-feira o site exclusivo para consultas de valores esquecidos. Essa consulta é para saber se existe algum valor em dinheiro que a pessoa tenha direito ao saque e não fez. Dá, Oliveira, passa os dados para a gente aí, porque dinheirinho no bolso do povo sempre é importante, sempre é interessante, né? Muito importante e interessante, né, Ruth? Quem é que não quer qualquer valor aí, que se ficou, resíduo, em alguma conta bancária para receber? Então, é muito simples, tá? Na semana passada, por conta de muitas pessoas acessando o site, o sistema caiu e agora eles fizeram um novo portal de acesso para fazer essa consulta. Neste primeiro momento é só para fazer a consulta. Eu vou passar aqui as datas, né, de acordo com o ano de nascimento, para que cada pessoa possa fazer a solicitação e a transferência bancária para uma conta, né, de sua escolha para poder receber, se tiver algum valor aí esquecido em alguma conta bancária que ficou por fechar, né, conta na poupança, enfim. Olha só, hoje, nesta segunda-feira, as pessoas podem entrar no site valoresareceber, tudo junto, ponto bcb.gov.br. Para pessoa física, basta digitar o CPF, data de nascimento, para consultar se tem ou não algum valor a receber. Para a empresa, CNPJ da empresa e a data de criação, conforme consta no documento, para poder fazer essa consulta. E aí, obedecendo essa tabela, vai ser possível depois fazer o pedido de transferência, o resgate desse dinheiro. Quem nasceu antes de 1968 vai ter aí, do dia 7 ao dia 11 de março, para voltar deste site, né, fazer este login aí, para poder solicitar o dinheiro, né, se tiver algum dinheiro, vai poder solicitar a transferência para uma conta bancária. Quem é nascido entre 1968 e 1983 terá dos dias 14 a 18 de março para fazer esta solicitação. E quem nasceu após o ano de 1983 vai ter do dia 21 ao dia 25 de março para fazer esta solicitação. Neste primeiro momento, é só entrar no link que eu passei. Mas, para quem tiver algum valor e for entrar novamente de acordo com as datas, obedecendo o ano de nascimento, é possível fazer um login através do aplicativo gov.br. Pelo App Store, só procurar, né, tanto para Android, tanto para iPhones, é só procurar lá no aplicativo para poder baixar, fazer um cadastro, um login, porque sem esse login, futuramente a pessoa não consegue fazer a recuperação desse dinheiro. Então, repetindo o site, para fazer a consulta instantânea, valores a receber, tudo junto, .bcb.gov.br. Depois, baixa o aplicativo, faz esse login aí no aplicativo gov.br, e se tiver algum valor a receber, a partir do dia 7 de março, é só pedir a transferência. Rudy, volto com você. Kelly, obrigado, viu, pela sua participação, pelas suas informações importantes aqui para o nosso público, viu, um abraço. Agora, vem para cá que eu quero te dar um recado importante, fazer uma pergunta, na verdade. Você aí está precisando de um tratamento oftalmológico especializado? Então, vou te dar uma dica importante que é o Hospital Auxiliadora, que conta com uma grande novidade. É o novo Centro de Oftalmologia, minha gente. Presta atenção, uma clínica com estrutura completa, ampla, equipamentos tecnológicos, uma equipe altamente qualificada, treinada e preparada para receber você e te atender como você realmente precisa. Nós estamos falando de história, de tradição, são 102 anos de cuidado com a vida. Hospital Auxiliadora, agora com essa grande novidade, que é o Centro de Oftalmologia. Precisou? Já sabem de procurar, né? Ali no centro da cidade, fácil localização, é Hospital Auxiliadora. E tem o telefone para você entrar em contato caso você precise. 2105-3633. 2105-3633. Hospital Auxiliadora, ali na Rosário Ponto. E agora, vamos saber se esse calorão que a gente está tendo hoje vai continuar, vai permanecer assim? Será? Previsão do Tempo com a Kelly Martins. Olá, Rúd. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo. Realmente, o calor prevalecendo em Três Lagoas nesta segunda-feira e vai continuar ao longo do dia. Nas primeiras horas da manhã de hoje, o céu amanheceu sem nenhuma nuvem, o sol brilhando e a temperatura mínima foi, sabe de quanto? 23 graus nas primeiras horas pela manhã, viu? O calorão também foi registrado no fim de semana. O domingo foi de intenso calor. A temperatura máxima chegou aí a 37 graus. Hoje, os termômetros podem registrar até 35 graus aqui em Três Lagoas, com uma sensação térmica podendo chegar então a 37 graus e não há previsão de chuva para a região leste de Mato Grosso do Sul. O centro de monitoramento do tempo e do clima indica que a tendência é que as temperaturas sigam elevadas ao longo da semana aqui no estado e com temperaturas podendo chegar em uma variação entre 31 graus a 37 graus ao longo desta semana em praticamente todas as regiões de Mato Grosso do Sul. E terça-feira vai continuar quente por aqui e você acompanha comigo essas temperaturas no nosso tradicional painel. Olha só, Três Lagoas poderá registrar uma mínima de 24 graus amanhã com uma máxima de até 36 graus. O município de Paranaíba, mínima de 30, máxima de 35, desculpa, aparecido no tabuado, uma mínima de 21 com uma máxima de 24, de 34 graus. Inocência máxima de 35 e olha só, água clara rompendo as barreiras e superando Três Lagoas com uma máxima de 37 graus e por lá a sensação térmica poderá chegar a 39 graus. Uma semana de intenso calor, típico do verão, é o verão prevalecendo, aquele período de chuva que nós tivemos. Não há previsão de chuva tão intensa assim para o final do mês de fevereiro. Nós temos aí um volume um pouco maior já na segunda quinzena do mês de março, que é quando o verão vai dizendo adeus aqui em nosso país. Mas como aqui eu sempre digo, estamos com o ar-condicionado ligado, eu quero saber como é que está lá fora, você que está transitando pela cidade nessa segunda-feira. Olha só, nós acompanhamos imagens da rua Oscar Guimarães, região central de Três Lagoas. Temperatura já de 34 graus, finalzinho da manhã de segunda-feira, chegando aí aos 34 graus a temperatura máxima e vai se elevar ao longo da tarde, período da tarde, abafado e quente aqui em nossa cidade. Bom, continue com a gente aqui no TVC agora, vamos para o intervalo, mas nós já voltamos já já. Descubra a sua casa com a Todimo. As melhores ofertas estão aqui. Porcelanato Porto Belo 90x90, retificado R$ 114,90. Serra Mármore Vonder R$ 379,90. Telha Brasilite 6mm R$ 2,44 por R$ 1,10, R$ 89,90. Parcelem até 10x sem juros ou 36x fixas no cartão Todimo. Tem até 3x mais limite para comprar na Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todimo, redescubra a sua casa. Volta às aulas com a Giga. Material escolar com os melhores preços, só a Giga tem. Na Giga você encontra a maior variedade em mochilas. São vários modelos, tamanhos, cores, estampas com preços a partir de R$ 19,99. A maior variedade em cadernos também está na Giga. Caderno 10 matérias, 200 folhas, só R$ 9,99. E mais, na Giga você ainda parcela suas compras em até 12x sem nada de juros nos cartões. É isso mesmo, 12x sem juros. Olá meu povo, estamos de volta e agora vem chegando Israel Espíndola com os destaques do esporte. Fala Udi, fala meus amigos. Muito boa tarde para você que está acompanhando o TVC agora desta segunda-feira. Segunda-feira é dia da gente fazer aquele resumão do esporte que aconteceu no final de semana. Pois é, não deu para o Palmeiras, ficou sem o Mundial. Mas temos campeonato paulista. Ontem teve a final do Super Bowl. Rapaz, se o lance é entretenimento, os americanos sabem muito entreter e foi um show à parte. Agora, Rúdi, você que gosta aí do esporte, eu vejo sempre nos seus stories aí, na piscininha, né? Curtindo. Teria coragem de encarar um triátulo? Após o céu. Teria, teria. Três modalidades diferentes, né? Exatamente. Comer, beber e dormir. Nada disso, meu amigo. O triátulo compreende aí natação, ciclismo e corrida. E tem um projeto em Campo Grande que quer expandir o triátulo dentro do Mato Grosso do Sul. E a galera já está avisando, sabe onde? Aqui, Três Lagoas. Justamente por conta da abundância de água que nós temos aqui. E eu estive lá participando deste simulado de triátulo. E vocês vão saber tudo isso e muito mais daqui a pouco no RCN. Notícia não. RCN Esportes. É a segunda-feira, meu amigo. O HD chega a pifar. RCN Esportes, coladinho no TVC agora. Pude. Que pena que o meu triátulo não é modalidade esportiva, porque senão eu seria campeão absoluto. Comer, beber e dormir. Esse... Não. Não. Sou bom, hein? Sou bom, hein? Campeão. Medalista Olímpico seria a esperança do Brasil nos Jogos Olímpicos nesse tipo de triátulo. Mas que bacana, né? Saber que Três Lagoas está no radar dos organizadores. Afinal de contas, nós temos uma geografia privilegiada para esse tipo de esporte. Uma região bastante plana, com abundância de água. Enfim, tomara que venha logo para assim Três Lagoas se destacar ainda mais. Agora, papo sério, deixa eu te perguntar o seguinte. Você é doador de sangue? Eu sou doador de sangue há 15 anos, meu povo. Há 15 anos eu faço isso com muito carinho, com muito gosto e eu sei da importância que isso tem. Olha, mais uma orientação foi divulgada quanto ao intervalo que deve ser respeitado entre a aplicação da vacina contra a Covid-19 e a doação de sangue. Veja só. Uma nova orientação técnica foi divulgada pelo Emosul quanto ao intervalo em algumas situações que envolvem a doação de sangue e o período de pandemia. A nota informa ainda o período de espera que deve ser aguardado por pessoas que contraíram gripe ou Covid-19 e ainda por doadores que tiveram contato recente com casos confirmados da doença. E os intervalos também valem para quem recebeu a vacina contra a Covid-19. Aqueles que tomaram a vacina Pfizer, AstraZeneca ou Janssen devem aguardar pelo intervalo de sete dias para doar sangue. Quem tomou o Coronavac ou a vacina da gripe deve aguardar apenas por dois dias. Esses prazos valem para cada dose. As medidas protegem o doador e o receptor, além de preservar também a qualidade do sangue. Pessoas que fazem uso de antibiótico também devem aguardar por 15 dias após o fim do remédio para doar sangue. Pessoas com rinite ou com alergia de algo devem aguardar o fim dos sintomas alérgicos para doar sangue. Pessoas sintomáticas que testaram positivo para a Covid-19 devem esperar 10 dias após completa recuperação para voltar a fazer a doação. Pessoas assintomáticas, mas que também testaram positivo para a Covid-19 devem seguir o mesmo período de 10 dias após a realização do teste para voltar a doar sangue. Já pessoas que tiveram contato com caso positivo precisam aguardar por uma semana após o último contato para realizar a doação de sangue. O morador que tenha interesse em doar sangue precisa apresentar documento oficial com foto, responder a um pequeno formulário e passar por uma triagem médica direto no EmoSul. Além disso, não é necessário estar em jejum para doar sangue. A coordenadora do EmoSul de Três Lagoas, Karine Barros, explica quais as tipagens sanguíneas mais necessitam. Todos os tipos são muito bem-vindos. Lógico, a maior parte da população faz parte do tipo O positivo e A positivo. Consequentemente, o consumo desses componentes são maiores também. Mas a nossa grande dificuldade sempre são os fatores RH negativos. O O negativo, A negativo, B negativo e AB negativo. Quem pode doar, Karine? Bem, todas as pessoas que têm de 16 até 60 anos podem doar. Lembrando que 16 e 17 anos é importante vir acompanhado do seu representante legal, trazer um documento oficial com foto e vir muito bem alimentado. Então, todas essas doações serão muito bem-vindas. Com relação à tatuagem, aqueles mitos de que doar sangue, o sangue engrossa, sangue afina, como é que é? O que é verdade e o que é mentira? Realmente, nós temos alguns mitos e estigmas, como a tatuagem. Bem, quem fez tatuagem precisa esperar pelo menos 12 meses para poder fazer nova doação. Com relação à segurança, doar é extremamente seguro, todo o material é descartável. Como disse, nós temos profissionais altamente capacitados para observar qualquer intercorrência que possa ocorrer durante esse período, durante a fase de doação. O Emuçu de Três Lagoas funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 da manhã. Bom, gente, fica aqui o nosso apelo. Para você, Três Lagoenses, para você que acompanha aqui o TVC agora, dois sangue, uma doação sua, a gente já sabe, isso é amplamente divulgado, pode salvar até quatro vidas. Olha que bacana, olha que legal, né? É aquela famosa frase, fazer o bem sem vir a quem, porque você doa seu sangue e você não sabe quem vai receber, quem você vai estar salvando. E é assim que tem que ser. Você vai salvar vidas e isso é isso que importa e ponto final. E aí, está participando da promoção Explosão de Prêmios? Já está preparado para ganhar um carro zero quilômetro? Você quer ganhar um carro zero? Eu quero! Óbvio, você já participa da promoção Explosão de Prêmios? Olha, corra até as empresas parceiras que estão participando e são credenciadas para participar da promoção Explosão de Prêmios. Faça suas compras e na hora de ir embora, não esqueça, antes tem que preencher o cupom. Olho Vivo Vistorias, Ótica Especializada, Restaurante Bacana Marina do Lago, Ótica e Relogiaria Rever, Laboratório Biocito, Contrate Vistorias e Nova Tech, Sorveteria Gela Boca, Doutor Ernea, Canário Brasil, Supermercado São Francisco, Vazoli e Churrascaria Gramadão. Próximo sorteio, dia 24 de Fevereiro, vai ter um montão de prêmios, viagem com acompanhante, R$ 1.000 em dinheiro, piscina plástica, secador de cabelo e muito mais. E no dia, aliás, posteriormente, teremos então o carro zero quilômetro, meu povo, imagina só, é um veículo, é um carrão, no valor aproximado de R$ 60.000, só mesmo o Grupo RCN, para te dar um carro zero quilômetro. E aí, você quer ou não este carro? Eu quero! Lógico que você quer, participe da promoção, preenche o cupom e concorra! Agora, o seguinte, antes de eu ir para o intervalo, tá, minha diretora? Eu quero conversar com a Mari Verdão. Vem, Mari, vem, Mari, porque é o seguinte, hoje é segunda-feira, muita gente viajou no final de semana, ou fez algo diferente, ou fez um almoço legal, um churrascão. Família. E aí, tem um registro que são as fotos, os vídeos. Com certeza, Rú. E a gente está o quê? Aguardando aqui no nosso WhatsApp, que é o 992344539. Então, é só a galerinha mandar, ou se não estiver lá almoçando agora, já pode fazer um vídeo e mandar aqui para a gente. Ou então, venha para cá, vem aqui para cá, Mari Verdão. Vamos aqui na 3, vamos na 3, vamos na 3. Ou faça como a Mari Verdão, manda a foto do look do dia. Hoje ela está de floral, né? Sim, primavera, verão. Mas tampa floral, primavera, verão, verão, já outono. Enfim, faça como a Mari Verdão, tire foto do seu look do dia. Vai para sempre do espelho, tira uma selfie. Look de trabalho do dia. Trava na beleza. Trava na beleza. Entendeu? Manda a foto para cá, 992344539. Você participa, manda a foto, manda beijo. Manda seu vídeo. Tem vídeo, Marizinha? Hoje ainda não chegou nenhum, Rú. Estou aguardando, viu? Estamos esperando. Manda seu vídeo para cá. Ah, deixa eu aproveitar aqui. Manda um abraço para o Rodrigo. Ele é lá de Paranavaí, você sabia? E está assistindo a gente pela internet. Paranavaí. É MS? Não, Paraná. Paraná? Paranazão. Ó, um abraço aqui ao Rodrigo Lucas. Rodrigo Lucas, que por sinal, ele já trabalhou aqui no Grupo RCN, voltou para o Paraná e estudava aí para cá de novo, né, Rodrigo? As portas estão abertas. Rodrigo, meu querido, um abraço para você, para todo o time, toda a galera de Paranavaí, do Paranazão, enfim, do Brasilzão todo que assiste a gente através da nossa live. Um abraço também, né, meu também, da Mari aqui, um abraço para você estar assistindo a gente de tão longe, que é longe, né? Paranavaí é um pouquinho depois de longe. Ah, entendi. Após longe. Após ainda. Minha gente, intervalo, intervalo é isso, né, diretor? Intervalo a gente volta já já. Então, manda foto logo, manda vídeo que ainda dá tempo, beleza? Intervalo a gente volta já já com Mari Verdam, mostrando a foto da galera. Isso mesmo, Rudi. Minha família é para a gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal para cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar. E para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia. Para voltar a sorrir, a hora única cuida de você do começo ao fim. Oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar. Desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança. A hora única conta com um time de especialistas pronto para te atender de uma maneira diferente, humanizada. Equipamentos modernos como raio-x panorâmico digital e até centro cirúrgico especializado. Por isso que eu escolhi a hora única para cuidar do meu sorriso. E nós queremos cuidar de você também. Hora única implantes. Você pode e merece melhor. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Ô Carlão, essa parede aqui vai pintar de cocô. Essa aqui, ó. Verde sereia do mar. Verde sereia do mar. Ouve o mar. Ouve o mar. Esquisito, hein? Latex Velo Mais. Lata 18 litros, apenas R$ 269,90. Tinta para piso. Velotex. Lata 18 litros a partir de R$ 194,90. Casa das Flores. Casa com seu estilo. Com seu jeito. Casa com você. Estamos de volta, né, Mari? Sim, de volta. Tem foto, tem vídeo, tem beijo, tem abraço da galera, né? Sim, tem até aniversariante aqui, viu? Opa, legal. Inclusive, eu tenho seu irmão que está fazendo aniversário hoje, né? Meu irmão. Nossa, bem lembrado, gente. Um abraço. Vou mandar um abraço. Mas se eu não lembro, hein? É verdade, não. Se você não lembra, meu irmão Amilson hoje completa 20 anos. Um beijo para você, irmão. Que Deus te abençoe. Te amo muito. E obrigada pela parceria. Temos oito anos de diferença, sabia? Se eu não lembro, hein? Vai passar batido. Já não basta me zoar. Eu deixei no vácuo agora que ele não me lembra. Então vamos. Vambora, então, né? Sua irmã, hein? Para de gracinha. As minhas irmãs, quando eu faço aniversário, elas me ligam meia-noite. Eu postei meia-noite. As irmãs postam vídeo. Quem me segue no Instagram e olha as minhas postagens vai ver que eu postei meia-noite. Pena que as irmãs não trabalham na televisão, senão elas mandariam também. Ah, pronto, gente. O dinheiro te pego na saída, tá? Engraçadinho. Só quero causar... Intriga. Intriguinha básica. Mas vamos lá. Fota, galera. Vamos lá. Olha, a primeira já é de aniversário, como eu te disse, viu? Olha aí, tem uma bonita. Quem mandou foi a mamãe Neide, aniversário da Camille Vitória, que completou 18 anos. Mandou feliz aniversário a mamãe, que ama muito, que a ama muito. Camille, beijo, feliz aniversário também pra você, viu? Muitos anos de vida e que Deus te abençoe. Parabéns, viu, lindona? Que Deus te abençoe sempre. Quem mais? Agora estamos... Essa é a Esther. Ah. E o próximo é... Acho que eles são irmãos. Oh, meu Deus do céu. É a Esther e... Sorrisão, né? E o Enzo, eles são aqui do bairro da Lapa. Um abraço. Um beijo, gente. Eu não sei quem mandou, se foi mamãe, se foi papai, se foi vovó. Manda pra mim, pra gente mandar um abraço pra você também, tá bom? Sempre se identifiquem, tá, pessoal? Nome, bairro, né? Pra gente poder falar aqui. É, pra gente poder falar dessas fofuras. Olha só que sorrisão gostoso, né? Gordinho, né? Tem mais? Temos, sim. Deixa eu ver. Essa aqui quem mandou foi a Danga, inclusive, vi a Danga numa reportagem hoje, né? É, pessoal, a Danga que tava lá na central de imunização no final de semana, né? Pois é. Acabou aparecendo a nossa matéria aqui ainda já. Danga, se você não assistiu, depois dá uma olhada lá na nossa live. Enfim, ela tá mandando um abraço aqui pro neto dela, que é o Gustavo. Manda um beijo pra ele, ele assiste a gente todos os dias. Gustavinho, abraço, meu querido. Tamo junto, bate aqui. Vamos lá, tem mais? Pra gente... Oi, Gudi, boa tarde. Oi, boa tarde. Ai, que bonitinho. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Mari. Boa tarde. Beijo. Um beijo. É, pai e filho, de onde que eles são? Olha, deixa eu ver aqui, ó. Um alô aí pra Freitas, é isso? Do Jardim Cangalha. Jardim Cangalha? Isso, Freitas Polimento do Jardim Cangalha. Ô, meu irmão, tamo junto, viu? Obrigado pela moral, pela audiência. Um abraço pra essa criança linda, acredito que seja filho, né? Sim, acredito também. Não tem o nomezinho dele aqui. Ah, Luiz. Luiz, meninão esperto. E que Deus abençoe sempre vocês aí, toda a sua família também. A Freitas... E ao Luiz. Como é o nome? Freitas? Freitas Polimento. Freitas Polimento. Tamo junto, irmão. Beijo, Luiz. Abraço aí, tá? Pra você e pra toda a sua família. Fechou por hoje, então? Fechamos por hoje. Então, minha gente, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela moral de todo mundo. Nesta semana que se inicia, fica, vamos lá, fica com a gente. Firme e forte. Vamos transformar essa semana aí de muito crescimento, muita evolução, aprendizado e logicamente sucesso. Marizinha, obrigado pela parceria. Obrigada a você, até amanhã. E é pro pessoal que tá aí assistindo, fique ligadinho que tá vindo aí o RCN Esportes. Tchau, tchau. E agora? Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro, Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique, por você sempre o melhor, Casa das Cores, casa com você. E descubra a sua casa com a Todimo. As melhores ofertas estão aqui. Porcelanato 74x74, retificado R$ 48,90. Vitro MGM em alumínio R$ 299,90. Kit Deca Quadra pronto para instalar R$ 1.329,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo. Tenha até 3 vezes mais limite para comprar na Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todimo. Redescubra a sua casa. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. Lote de rancho às margens do Rio Sucuriú com praia proibido. Lote de rancho às margens do Rio Sucuriú com praia proibido.